Olá, família TV Foco! Vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que ajuda muito, muito mesmo a gente aqui do TV Foco, tá bom? Se está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui também, ative o sininho para você receber as notificações, a gente tem vídeo aqui todo dia e deixa vocês sempre atualizados de tudo o que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Pois bem, gente, hoje eu vou falar, não tem como fugir muito disso, só se fala em Faustão, tá, gente? Então vou trazer aqui para vocês os desdobramentos, muita gente ali, né, agradecendo, feliz pelo Faustão ter conseguido fazer o transplante do coração e também teve algumas críticas ali se o Faustão teria furado a fila. Então eu vou contar aqui para vocês todos os detalhes, tá? Mantendo vocês aqui atualizados, porque é isso que aqui o TV Foco faz, aqui é Foco na Notícia, DNA aqui, para deixar vocês todos a par de tudo o que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Pois bem, Fausto Silva passou por um transplante do coração no último domingo, dia 27. Ele foi beneficiado por uma desistência. A equipe médica do apresentador recebeu o sinal verde para a cirurgia após os responsáveis pelo primeiro paciente na lista prioritária recusarem a oferta do órgão. O Faustão, ele segue internado no Hospital Israelista Albert Einstein, em São Paulo, tá, pessoal? A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pela Central de Transplante do Estado de São Paulo. De acordo com informações do Notícias da TV, tá, havia revelado que o artista, né, o Faustão, ele era o segundo na fila e ele recebeu um coração de um doador de 35 anos. Além, gente, do tipo sanguíneo, outros fatores como compatibilidade genética e o tamanho do órgão também são levados em conta. O Ministério da Saúde destacou que a posição na lista é considerada como um critério de desempate. Então, assim, vamos se atentar o que aconteceu, tá, gente? Primeiro ponto, né, teria lá mais de 300 pessoas na fila do transplante do coração, só que entre essas pessoas, cada um vai variando. Tem o tipo sanguíneo daquele coração, né, do órgão que a pessoa tá doando. Então, vai tendo as variantes. Então, todo mundo fica questionando, ah, o Faustão, ele furou a fila. Quem tem dinheiro passa na frente. Não, né? Tudo leva a crer ali que realmente tem que seguir as regras do Sistema Único de Saúde, do SUS, e eles que fazem a avaliação determinando exatamente o grau ali de prioridade de cada um. Então, tem ali o tipo da gravidade, né, pessoas que estão mais em risco. Tem também ali o tipo sanguíneo. Então, tem várias e vários fatores que fazem com que o Faustão, ele acabou sendo ali daquele tipo sanguíneo, né, ele era o segundo da fila. O primeiro paciente ali desistiu, e aí, possivelmente, o Faustão, ele foi ali agraciado, né, pra poder receber esse órgão. Então, o comunicado oficial, tá, gente, é ali falando que a seleção gerada para oferta do coração deste receptor, através do Sistema Informativo de Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante, trouxe 12 pacientes que atendiam os requisitos. Explica a Central de Transplante do Estado de São Paulo em nota, justificando ali o que teria acontecido com o pai ali do João Guilherme Silva, tá bom? Desses quatro pacientes que estavam priorizados, sendo que o paciente que ocupava a segunda posição nesta seleção, era o comunicador, tá? O boletim mais recente enviado pelo Albert Einstein, a imprensa, revela que a cirurgia de Faustão foi um sucesso, e que as próximas horas, né, são importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição, tá, gente? Porque se rejeitar, ali também, o novo coração não adianta nada. Então, assim, é mais risco ainda de saúde. Então, a gente deseja que melhore as estimas, que dê tudo certo ali nesse transplante do coração ali com o Faustão, tá? Então, esclarecido ali o que muita gente está gerando polêmica, muita gente está falando ali se ele teria passado a fila por causa de dinheiro. Então, gente, não envolveu, assim, dinheiro, tá, necessariamente. O dinheiro que o Faustão está tendo é porque ele está num hospital ali realmente particular, tá? Ele não está usufruindo do SUS. Então, essa é a diferença. Mas a fila ali para o transplante do coração segue os critérios. Ele era o segundo da lista ali daquele tipo sanguíneo que poderia ali receber o órgão, tá bom, pessoal? Então, isso aí gera polêmica, gera controvérsias. A gente, como imprensa, vem aqui e tem o dever de esclarecer tudo para vocês, tá bom? Agora, vivendo ali, aproveitando, né, falando desse paralelo com o João Guilherme Silva, ele está vivendo esse drama com o pai, uma informação foi divulgada pelo colunista Flávio Rico nessa segunda-feira, dia 28 de agosto, tá, gente? Então, uma bomba, porque João Guilherme Silva vai voltar para a televisão. É isso mesmo, ele vai emplacar um programa solo nas noites de sábado. De acordo com o jornalista ali do Portal R7, a alta direção da Band já dá como certo o lançamento de um novo programa com o João Silva, né, o filho do Faustão, que já está até em desenvolvimento e vai estrear em meados de outubro, nas noites de sábado, tá, gente? Então, essa é a informação bomba que eu trago aqui para vocês sobre o andamento do projeto do João. Ele havia dado uma entrevista para o Lucas Passim do Portal Splash do UAU, falando que teria contrato justamente com o grupo Bandeirantes até o final agora de agosto, né, vencendo dia 31, porque ele estava ali junto com a Annel Otterman apresentando, né, o Faustão na Band depois que o pai dele saiu, tá, gente? Então, agora com esse novo projeto em desenvolvimento, ele certamente ainda nessa semana deve renovar o seu compromisso. Setembro vai ficar a fase burocrática, né, de ensaios, testes, formatando o novo programa e já com estreia para outubro. É uma boa notícia porque mostra que a Band ela está empenhada mesmo em investir, tá? Está investindo ali no novo programa noturno com a Glenda e o Zeca Camargo ao vivo todos os dias. Também deu ali o perrengue do dia, né, para a equipe ali do pessoal do perrengue na Band. Teve o novo programa do Neto também que estreou nas noites ali de domingo. Agora mais um do João Guilherme Silva nas noites de sábado, né? Então mais uma opção ali porque o sábado está um pouco largado. Serginho Grosma, ele surfa ali totalmente na onda. O primeiro lugar na Globo. O SBT também tem os seus realities, então segue investindo na programação de sábado noturna. E só, tá, gente? Então não tem grandes novidades ali as demais emissoras. E agora a Band vai apostar ali no filho do Faustão também, tá, gente? Então, dando mais emprego, né, tendo mais uma opção ali na TV aberta, eu acho válido sim, tá? Agora eu quero saber os seus comentários, tá? De tudo que eu trouxe aqui para vocês dessa história do Faustão. O que vocês acham? Coloca aqui no comentário que é muito importante ter a opinião de vocês aqui também. E se vocês gostam do João, acha que ele vai se dar bem ali nesse novo programa semanal, né? Aos sábados à noite. Conta-me tudo, não me esconda nada. E eu espero vocês. Temos um encontro, não é com a Patrícia Poeta, com o Dieguinho mesmo, a partir das 2h15 da tarde aqui na nossa live. A gente pode bater aquele nosso papo tete a tete, né? Ao vivo. E eu amo estar com vocês, a gente trocando figurinhas e falando de tudo o que acontece no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Beijão. Tchau.